Na minha visão, vamos falar um pouquinho de quantos pedidos dá pra fazer por dia? E aqui a gente vai começar a entrar em conceito que vocês têm que analisar sempre. Então vamos lá, quantos pedidos por dia com o meu time? O que eu sempre tenho que pensar? O que influencia ali dentro, o que influencia na sua expedição? E o que vai influenciar no tamanho do seu time dentro dessa expedição? Eu listei alguns pontos aqui, tá? Primeiro ponto, complexidade dos produtos. Por quê? Eu tenho produtos que são pesados, eu tenho produtos que são frágeis, eu tenho produtos que são grandes. Isso daí influencia diretamente no seu processo de expedição. Expedir um colchão é talvez mais difícil do que eu pegar um saco rápido pra colocar essa caixinha. Aqui, comprei esse suporte. Se eu vendesse esse suporte, ele nem frágil é, né? Eu pegaria aqui, um saco rápido, né? Isso aqui é um saco de segurança. Colocaria aqui dentro, ó. E pronto. Tá feita a minha expedição. Agora, um colchão, ou um móvel, ou nós compramos agora, né? Pro quarto do nosso filho, um móvel laqueado, né? Que é aquele móvel com uma camada branca em cima. Pô, veio várias batidinhas. Aqui a gente não vai devolver, a lona vai dar um tapa ali e vai dar certo. Mas eram várias batidinhas. Então, a complexidade do seu produto, ela tá inteiramente ligada à quantidade de produtos que você faz na expedição. O que eu quero dizer com isso? Quando você pensar em expandir, pensar em escala, você precisa prever isso. Tá? Quando você for analisar uma linha nova pra você crescer, você vai precisar prever isso. Se você estiver começando, você vai precisar prever isso. Sabe onde a gente teve uma baita de uma lição? A gente está dentro hoje da maior operação que vem de coisas de bebê no mercado livre. A gente está lá dentro. E a gente entrou com uma consultoria de cadastramento de produtos. Por quê? Porque ele virou maior com a linha de pericultura, pericultura leve, pesada e tal. E ele falou, cara, eu tenho, sei lá, 15 toneladas de roupas nas minhas lojas físicas e eu quero também colocá-las no marketplace. Então, a gente foi criar um processo porque muda muito coleção, tem lote no meio, tem várias coisas no meio que são particularidades, tá? Ali dentro. Então, ele focou no que era mais rápido e mais fácil pra ele, cresceu e agora ele vai morder e aumentar a fatia de mercado ali. E quando eu digo maior, eu estou dizendo maior, tá? Deve superar 100 milhões de faturamento nesse ano. Beleza? Então, é uma operação bem grande. Ficou clara a complexidade do produto? Legal. Próximo ponto, né? Eu falei aqui de frágil e tal, porque frágil você tem que embalar mais, você demora mais. Outro ponto, quais os canais selecionados? Por quê, Alê? Porque às vezes você tem um canal que o teu produto vai de correio e o teu tipo de embalagem tem que ser um. Às vezes você tem um canal que vai de transportadora ou a tua loja, ou um canal de venda que você sabe que vai com transportadores, que você sabe que às vezes o cuidado é diferente. Então, pode influenciar na minha expedição? Pode. Às vezes o jeito que você tem que fazer aquele pedido, não vamos longe. Vamos falar hoje, né? Em março a Amazon deve lançar de vez o Fulfillment armazenado por eles, o centro de distribuição. O que é o Fulfillment, né? A Amazon tem um galpão, ela armazena os produtos dos vendedores e vendeu ela mesma e faz a expedição. Então, você manda antes. Mercado Livre já tem, B2W já tem. Tá? Então, esse é o cenário. Então, mas existe um modelo onde você faz na sua empresa, que chama FBA On-Site. Nem vou aprofundar nele porque não é o tema hoje. Tá? Mas é o modelo indiano de Fulfillment que veio para o Brasil como o primeiro movimento. Nesse modelo, você tem que triar num sistema diferente. Então, fazer um pedido ali que seja mais rápido no meu RP, Bling, ou qual for o seu RP, ou Hub, Devs, alguma coisa que você está usando, é muito mais rápido, às vezes, do que você fazer um pedido de outro canal. Então, o canal também importa. Começa a medir isso. A gente tem uma produtividade por canal de venda. Por dois motivos. Primeiro, perfil de venda nesses canais pode me levar a ter uma curva, né? Um tempo de produtividade e de produtividade fazer um pacote de acordo com cada canal ou o que o canal exige de mim. Primeiro cenário. Tá? Próximo ponto. O que impacta diretamente aqui? Agilidade nos processos, né? Então, agilidade e processos bem definidos, né? Então, bem definidos. Pô, por que que agilidade e processo bem definidos? Se o faturamento atrasar e chegar mais tarde, a tua produtividade cai lá na frente, você precisa ter um time maior pra fazer mais rápido e menos tempo que você faria pra você concluir o seu dia. Tá? Aqui a gente mede o dia, até. E aí, do dia, eu chego em quantos pedidos por minuto eu consigo executar. Tá bom? Então, isso vai influenciar. Se o teu processo tá em uma zona, se você tem que toda hora voltar lá pra verificar, ô, vender isso aqui é um ou dois que o seu João comprou aqui. Então, esses processos, o que vai no quê? Vai de caixa ou vai de embalagem? Qual embalagem você vai usar? Passa bolha ou não passa bolha? São processinhos que matam o tempo na sua expedição. Tá? A gente já resolveu o processo de expedição, trazendo o faturamento pra 7 da manhã ao invés de ser as 8 da manhã. Certo? Essa empresa cresceu mais de 12 vezes no ano passado. Tá? Superou 1 milhão de reais. Ganhou o nosso Master Blaster troféu de 1 milhão de reais, que é esse aqui, ó. Tá? Passou, ganhou o quadro também, que é da galera da Auto Performance. Tá? Superou 1 milhão de reais e fazendo pequenas mudanças como essa. Vamos lá, próximo ponto ali, processo de checkout. Então, quem tem um processo de checkout, que é um processo de conferência no final, isso pode, sim, impactar ou não a sua expedição. Então, beleza. Olha aí, isso aqui influencia o meu dia. Legal. O que mais que influencia o meu dia, né? O que pode nos ajudar dentro desse dia? Porque eu não tenho só coisa negativa em fazer um pedido, né? Pelo contrário, você faz um pedido dançando ali, felizão, né? Mas o que mais? O que pode me ajudar? Uma coisa, ó, tipo, o que pode nos ajudar? Tá? Pré-embalar pedidos. Então, você vai deixar... Pô, sai muito lá, eu tava usando isso aqui de exemplo, vou continuar nele, né, ó. Sai muito lá o meu carregadorzinho. Ao invés de eu deixar ele ali, na prateleira, eu já vou deixar ele pré-embaladinho. Tá? Então, ele já vai tá... Não vou enfiar agora aqui. Ele já vai tá lá, tipo, pré-embalado, pronto pra sair, identificado do lado de fora. Saiu, é só... Não vai jogar, né? Tô brincando. Você vai dar pro cara, o cara vai colar a etiqueta, colar a etiqueta e saiu. Parece idiotice. Mas eu cansei de ir em operações e grandes, às vezes. Que grande impacto era porque tinha um produto que saía 20, 30 unidades por dia que ele ainda era preparado após vender. Então, se você identificar padrões, você já embala. Ah, Lê, mas e se uma venda sair dois desses? Cara, dependendo do caso, você vai pôr um em cima do outro, botar um saquinho ali e vai mandar a parada pra andar, porque ele é muito pequeno, perto do impacto todo. Ou naquele casinho você faz ele de novo, se a formagem for muito apertada. É uma decisão de negócio. No nosso negócio aqui, no nosso caso, eu junto os dois, põe minha embalagem e mando embalar. Então, pré-embalar é o primeiro ponto. Quem não pré-embala aí, tá errado. Tá? Quem não pré-embala, tá errado. Principalmente se o produto demora mais de 30 segundos pra ficar pronto na expedição. Matemática. Matemática. Tá? Se o pedido demorar mais de 30 segundos pra ficar pronto na expedição, depois que ele foi feito o picking dele, né? Depois que ele foi retirado da prateleira, ele tem que ser pré-embalado. Beleza? Se não, tá fora. Tá? Um ponto que ajuda muito. Escolher dois padrões, ou três ou quatro, mas aí é de negócio, de embalagens. Foi o que a gente fez. Logo no começo, quando eu tive a minha operação, em 2009 eu gerenciei uma operação. Eu gerenciei um time de 11 pessoas. A gente faturava na época já, quando eu saí, mais de meio milhão de reais por mês. E nesse momento, tá? Em 2015 eu montei a minha empresa. Aí, meio de 2015 ali, começo pro meio de 2015, montei meu negócio. E eu queria ter uma embalagem pra cada produto, que eu achava lindo, né? Produto pequenininho, vale um pequenininho. Produto grande, vale uma embalagem grande. Só que, cara, não durou um mês essa minha animação. Porque eu não conseguia fazer duas coisas. Eu não conseguia deixar a caixa montada. Quem trabalha com caixa, deixe caixas montadas. Se você vende 20 caixas por dia, você tem que ter 20 caixas empilhadas a hora que você paga. Isso é meta na nossa expedição. É meta. É meta. O cara ganha negativo lá se ele não cumprir essa meta. Porque aí o horário que ele não tá fazendo nada, que ele pegaria o celular, ele vai montar a caixa. Beleza? Então você tem que fazer isso. Eu via que era inviável, porque eu ia ter que ter lugar pra armazenar a caixa. Eu ocupo espaço pra caramba, né? O saquinho é muito mais fácil. Mas a maior parte dos outros não vão no saquinho. Então, porque se não quebra e tudo mais, né? A gente trabalha com cosméticos, brinquedos. Então ele fabricar produto que também não vai dar pra ir no saquinho. Então quando eu olho pra esse cenário, eu tenho que ter caixa. Então a gente optou por dois modelos, cara. O modelo pequeno, pra produtos pequenos. Então cabe ali até um kit com três produtos pequenos. Tá? Apertadinho. Três mais um brinde e tudo mais. E a gente optou por produto maior, que aí é onde a gente coloca os litros, né? Então a gente tem produtos, por exemplo, desse tamanho. Aqui cabem até dois produtos desse. Ou um kit de seis máscaras. Ou cinco máscaras de um quilo. E a gente ficou nesses dois modelos. Ah, Leio, o que sobra, né? Às vezes sobra um espaço. A gente põe ali aquele craft amassado. A gente põe ali um papelão. Ou a gente põe alguma coisa ali no caminho pra não bater muito. Quando sobra um espaço. Porque às vezes vendeu algo que não cabe nem no pequeno. E ele ainda é muito grande. Ele é muito pequeno pra grande. Tá? Então dois padrões de embalagem. Ajudam demais. Tá? Ajudam muito, muito, muito dentro desse cenário. Tá? Próximo ponto ali. Dentro. Cara, isso aqui. A gente entrou numa operação. Tá? Que em 2019 fez 40 milhões só na Black Friday. Tá bom? E a gente tava com eles nessa operação. A gente ficou quatro meses como consultor dentro dessa operação ali. Tá? Foi até junto com o Mercado Livre. Eles que pagaram pra gente dar consultoria nessa empresa. Então o primeiro ponto que a gente mudou lá. A gente organizou os canais por prioridade. O que é isso? Pra ajudar a tua expedição. Muita gente. Tá? Ah, Leio, não vendo. O que eu faço com essa informação? Já não erra. Eu vou evitar que você erre. E se você vende... Pô, cara, revisa. Revisa, porque uma dessas provavelmente tem besteira aí no meio. Tá? Pode ter alguma coisa a melhorar dentro desse cenário. Organizar os canais. O que que acontecia dentro dessa expedição? Eles organizavam por prioridade, por importância do canal. Mas o canal que era o mais importante, eles tinham até 48 horas pra expedir. E em outros canais, como o Mercado Livre, eles tinham 24 horas. E eles não conseguiam ser consistentes em vendas do que eles eram naquele outro canal. E a diferença que eu tô falando era, tipo assim, 11 milhões no canal principal pra 200 mil reais no canal secundário. É uma diferença muito grande. Então, o que a gente fez? A gente ordenou por prioridade. Sem prejudicar os canais, a gente organizou por prioridade de tempo. Tá? O Mercado Livre hoje é o mais rígido, entendo? É. Depois vem B2W e Magalum unidos ali como ponto. Então, se você tem Mercado Livre, tem que ser uma prioridade se você quer performar. Sem prejudicar o resto. Tá? Isso ajuda muito a não bater cabeça, a não dar aquela correria. Aí o cara começa a faturar um pedido que você pode expedir até o outro dia, meio dia. Você vai expedir no dia, esse é o ideal. Tá bom? Mas você deixa pra faturar um pedido que você tem que... Que o cara vai passar uma hora da tarde pra coletar, ou você tem que levar duas horas da tarde no ponto de envio pra fazer ele meio dia e meio. Aí você vai fazer ele correndo, né? Não vai nem ter tempo pra assistir a minha live. Porque você vai tá maluco, mergulhado no problema. Tá? Então, organize as prioridades dos canais dentro da sua expedição. Ponto pronto, tá? E agora aqui é pra todos os gestores ir para a linha de frente. Eu vou arriscar dizer que mais de 80% dos problemas na expedição, tá? Eles poderiam ser evitados. Se acontecesse o quê? O gestor tirasse o popô da cadeira. Tá? Vai alombar lá, vai bater caixa. Vai bater caixa, bicho. Vai bater caixa lá, vai ver como é que é a expedição. Vai ver se o sistema que você colocou é o melhor sistema mesmo pro teu time usar. E a gente fala, ah não, o cara tá com preguiça, pô. Tô pagando cinco pau no sistema lá e o cara fala que não dá pra fazer. Aí você chega lá e é um baita de um serviço de corno fazer aquilo lá. Porque o sistema não é tudo isso que você imaginava. Então, cara, vai pra linha de frente. Agora a pergunta de novo pra galera que falou aí que já vende bastante. Quanto tempo faz que vocês não fazem um pedido com o seu time? Que vocês não passam um dia inteiro, dois, três dias na sua expedição? Que vocês não recebem um caminhão de fornecedor? Foram situações como essa que, tipo, me levaram a aumentar o meu time quando eu senti um gargalo indo pra linha de frente. E ao mesmo tempo me ajudaram a criar uma estrutura que não é dependente, tá? Que não é dependente de ninguém do meu time ali dentro da expedição. Tá? Beleza? Então vai com a linha de frente. Vai com a linha de frente ali dentro. Vambora. Vamos bater. Outro ponto aqui. Você vai pegar ali. O que eu acho que é uma média aceitável, tá bom? 100 a 150 pedidos por pessoa. Se você não tem um produto complexo, ela é uma média aceitável. Tá? Dá pra fazer isso. Na nossa expedição, a gente já conseguiu fazer 240 pedidos de uma única pessoa trabalhando na expedição. O que que muda, né? O que que pode impactar essa nossa média? Recebimento de mercadoria. Se você é sozinho ou se você tem uma pessoa só, isso impacta porque ele tem que receber, conferir e tal. Ele tá perdendo ali 15, 20 minutos. No nosso caso, às vezes tem esse segmento de mercadoria que demora quase 50 minutos. Então isso impacta a minha média dia, tá? Inclusive é um fornecedor que entrega pra gente três vezes por semana. Então eu tenho que ter praticamente uma pessoa a mais no time pra que eu não tenha a minha média impactada ali dentro. E outro ponto também é o faturamento, que é muito comum, né? O faturamento dos pedidos. Faturar, tirar a nota, a etiqueta dos pedidos, podem impactar o seu desempenho. Por quê? Tem muita gente que ainda tá, né? Batendo o escanteio, correndo pra área pra cabecear. E tem também as pessoas que, às vezes, a pessoa da expedição, ela fatura, ela faz tudo. Então ou ela chega mais cedo, ou você começa mais cedo, ou você impacta o seu dia na expedição. Por quê? Tenho que faturar. Hoje a gente tem, tipo, pessoas que ficam só faturando. Porque faturar é faturar, mandar a nota, ver se não deu erro, a nota não deu erro, pega a etiqueta, vê o que ficou pra trás, vai lá, aposta, entrou um pedido rapidinho no Mercado Livre, tem que expedir rápido. Pá, lá, lá. Então ela nem vai. Assim como a gente tem alunos e casos dentro do alto, na mentoria, mas dentro do alto tem vários casos, sim, que são alunos que usam funcionários híbridos. Então a funcionária fatura até às 10 da manhã, ela acabou de faturar tudo, ela se junta à expedição com o time de mais duas pessoas na expedição que já estão acelerando, e aí ela passa pra terceira ponta da expedição, que é a conferência. Então ela já vai conferindo, fazendo o checkout ali, vai fechando os pedidos. Assim que elas terminam todo o picking, que é o processo de coleta, elas se juntam às três pra finalizar, conferir e expedir esses pedidos, tá? Então esses são pontos importantes dentro do nosso time, tá bom? Então se você tá com o time tranquilo, avalie qual que é o seu limite, porque você vai precisar contratar, treinar, e normalmente a gente contrata, é o primeiro mês, é o mês que a gente mais trabalha. É o mês que você, tipo, se afunda de tanto trabalhar na parada, tá bom? Então esse é um ponto muito importante. Tchau! Tchau! Tchau!